Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal pra ajudar a melhorar sua saúde, sua qualidade de vida e realmente você se tornar uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida, mais próspera e assim por diante. E sim, realmente é o que você viu nesse vídeo, caminhar não aumenta a saúde. Mas antes de você dar o dislike, assista esse vídeo até o final pra você realmente poder entender meu ponto de vista e depois você comenta se você concorda, não concorda, deixa o like ou o dislike, tá bom? Bem, basicamente nós somos seres vivos e que o nosso corpo está diariamente, através de inúmeros processos metabólicos, fisiológicos e bioquímicos, fazendo o máximo do seu desempenho pra permanecer vivo. Nosso corpo luta pra estar vivo. Nosso caminho, digamos assim, automático é estar vivo. A dor nada mais é que uma amiga do nosso corpo pra nos avisar que algo não está errado pra nós solucionarmos o problema e assim melhorar e aumentar nossa vida. Mas enfim, a saúde, conforme nós nascemos, nos primeiros anos de vida até cerca dos 20 anos, nós vamos aumentando nossa saúde dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, se consolidando de forma hormonal, de forma metabólica, de forma mental, de forma cardíaca, assim por diante. Dos 20 aos 30 é como se fosse a consolidação total disso. Nós não, digamos assim, de forma natural aumentamos a saúde, tem como aumentar, mas não de forma natural e se consolida. A partir dos 30 anos nós começamos a decair, nós começamos a declinar na saúde, começamos a perder saúde. Tanto é que a partir dos 30 anos o ser humano começa a produzir menos coenzima Q10, que é um nutriente essencial pra nossa saúde. A partir dos 35, 40 anos já começa uma redução, um declínio, já começa uma redução, um declínio dos hormônios, de alguns neurotransmissores. Nós já não perdemos gordura com facilidade, algumas pessoas, de acordo com o estilo de vida, até começam a acumular gordura, ganhar sobrepeso, algumas chegam a obesidade. Enfim, os marcadores metabólicos aos poucos vai piorando, se nós não fazemos nada pra melhorar os estoques de nutrientes, de vitaminas, minerais no nosso organismo vai caindo, até porque o nosso corpo vai absorvendo menos através da digestão e assim por diante. Ou seja, a partir dos 30, 35, 40 anos, nossa saúde começa a cair cada vez mais. Ou seja, nós vamos perder saúde, vamos perdendo a saúde. E tem basicamente duas coisas que você pode fazer. Ou você se mantém, ou até aumenta seus hábitos prejudiciais, o que vai aumentar e acelerar ainda mais a sua perda de saúde. Ou você para de fazer hábitos prejudiciais, coloca em prática no seu dia a dia ferramentas, recursos, práticas de saúde para aumentar a sua saúde dia a dia. Ou seja, ao invés de você bloquear, parar de perder saúde, você vai reverter a perda de saúde, você vai aumentar a sua saúde. Ou seja, você vai estar andando de trás para frente. Você vai estar literalmente revertendo, bloqueando o envelhecimento, a sua perda de saúde, aumentando a sua própria expectativa de vida e a sua qualidade de vida. Dito isso, eu disse aí no título que caminhar não aumenta a saúde. E basicamente é isso. Se você pesquisar no PubMed, no Google Acadêmico e assim por diante, e estudar sobre esse assunto, você vai ver que a caminhada não aumenta a saúde. O que a caminhada faz, sim, eu não estou falando aqui para ninguém que caminha parar de caminhar, para ninguém que é sedentário continuar sem caminhar e assim por diante. Só que a caminhada não está nas ordens de prioridade de atividade física, nem de pilares de saúde em geral, para aumentar a saúde. A caminhada não aumenta a saúde. O benefício da caminhada é diminuir a velocidade da perda de saúde. Ou seja, ela reduz a velocidade que você perde saúde. Por exemplo, para ficar mais claro, se você teria um problema cardíaco, seja um derrame ou um PC ou qualquer outro, problema cardíaco, aos 70 anos de idade, por ser sedentário, se você começar a caminhar todos os dias ou 5 vezes por semana, enfim, de forma frequente, ao invés de ter o problema cardíaco com 70 anos, você vai ter, por exemplo, com 75 anos de idade. Ou seja, você continuou tendo estatisticamente o mesmo problema cardíaco, só que você prolongou um pouco mais de quando aconteceria esse problema específico. Então, como dito, a caminhada não vai prevenir você contra um problema específico. Ela vai retardar que esse problema aconteça. Ela vai reduzir a velocidade em que esse problema vai chegar a acontecer com você. Então, basicamente é isso. A caminhada não aumenta a saúde. Ela reduz a perda de saúde. Se você quer aumentar a saúde, tem outros vídeos nesse canal que eu já fiz, que eu estarei fazendo também em breve, sobre como aumentar a saúde. Você comer de forma saudável também aumenta a saúde. Porque você vai estar parando de colocar toxinas, moléculas prejudiciais, hormônios, pesticidas, sintéticos e assim por diante dentro do seu organismo. E dando ao seu organismo nutrientes essenciais e sanando ele da sua demanda metabólica. Então, isso sendo feito da forma mais perfeita possível, vai contribuir para você aumentar a saúde. Para você ter noção, existem inúmeras ferramentas de saúde. Tem as principais, os pilares obrigatórios que todo mundo já conhece. Uma alimentação saudável, um sono de qualidade, praticar exercício físico e gerenciamento das emoções. Dentro disso e derivado de tudo isso, há várias ferramentas diretas ou indiretas que contribuem para aumentar a saúde. E por ordem de prioridade, a caminhada está lá por volta das 70, 80 no ranking de prioridades que a pessoa deve fazer para melhorar a sua saúde. Ou seja, se a pessoa é sedentária e começa a caminhar, sim, ela está fazendo algo extremamente benéfico. Agora, na frente dessa ferramenta de saúde, dessa prática do dia a dia, ela tem aí 70, 80 coisas na frente de caminhada como prioridade. Que se ela fizer, assim como a caminhada, ela vai melhorar mais a sua saúde do que a própria caminhada. Mas, claro, se ela escolher, por exemplo, a alimentação saudável, se ela fizer só a caminhada, ela vai melhorar a sua saúde. Se ela fizer caminhada e a alimentação saudável, ela vai melhorar mais a sua saúde. Se ela fizer caminhada, alimentação saudável e dormir bem, por exemplo, ela vai aumentar ainda mais a sua saúde. Entendeu? Então, cada coisa que você vai somando no seu dia a dia, vai aumentando e melhorando cada vez mais a sua saúde, de cada vez mais, de forma mais significativa. Então, sim, procure melhorar todos os dias, acrescentando alguma coisa que melhore a sua saúde. E quando acrescentar também, procure dia a dia melhorar e fazer na forma mais perfeita, melhor possível. Perfeito não existe, mas no máximo, no limite, na forma melhor que você conseguir, para realmente colher os máximos benefícios de cada ferramenta que você colocar em prática. Agora sim, se você gostou dessa explicação, se ficou claro que caminhada não aumenta a saúde, mas reduz, desacelera a perda de saúde, deixe o seu like, se você não gostou, se mesmo assim você não concorda, deixe o dislike, comenta por que você não gostou, qual que é o seu ponto de vista, sua opinião sobre esse assunto. Comenta também assuntos que vocês querem que eu traga para abordar aqui, para realmente criar uma comunidade do bem e melhorar a qualidade de vida de cada uma das pessoas desse Brasilzão, porque esse é o meu objetivo. Aumentar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só na saúde, mas começando pela saúde, do maior número de pessoas possíveis. Também se inscreve no canal, clica no sininho para receber todos os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Se você quiser compartilhar em grupo também, falando que não concorda, sem problema nenhum. O que eu quero é que aqui crie um canal de discussão para chegarmos a uma conclusão mais benéfica possível para a maior quantidade de pessoas possíveis e assim melhorar a qualidade de toda a pessoa que se colocar a caminho e assim melhorando, sendo uma pessoa mais próspera, produzindo mais no seu trabalho, sendo mais rica, sendo uma pessoa melhor com seus familiares e assim por diante. Beleza? Basicamente é isso. Sucesso para todos nós, uma saúde e excelência para todos nós e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho